Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago o vídeo de Fortnite mostrando as tarefas da resistência da semana 8. Estabeleça a conexão com o dispositivo perto do Clarim Diário ou dos Joneses. Esse dispositivo tá aqui. O estágio 2 é, destrua o lixo ao redor do santuário. Chegando aqui no santuário, olha só esses lixos. Vamos aí fazer uma verdadeira limpeza aqui, né mano? Meio festivo demais ontem à noite. Eu lembro vagamente de querer contar vantagem pra cima da imaginária falando, bem, as coisas secretas da OI que eu sei. É estranha ela querer saber sobre como o sistema de arquivos deles funciona? Respondendo a minha pergunta, sim, eu acho. Eu acho que a imaginária disse alguma coisa importante ontem à noite, ou que era mesmo? Eu acho que, eu acho que, não, 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 não. Ai, 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 para de pensar. Pensar dói. Ignorécia. Ah, agora sim. É isso A imaginária diz que tá cansada De não saber quem ela é E sempre que ela tenta buscar respostas Tem a sensação de que tem alguém Um passo à frente dela Eu fiz uma piada que eu achei que seria tipo Hilária, mas pensando bem Dá até vontade De não pensar em mais nada Disso Os lixos estão Bem aqui no santuário Então é só você cair Aqui porque vai ter muito lixo no chão E você pode encontrar os lixos Melhor olhando pro seu minimapa Que vai ter ali um ponto de exclamação, firmeza? Então eu vou ficando por aqui Se eu te ajudei, não esquece de me apoiar na loja Macaco Gamer Se inscreve e ativa o sininho, firmeza? Tamo junto, até o próximo vídeo Valeu, tchau, tchau